E aí galera, beleza? Leap Imperador, trazendo mais um vídeo pra vocês no vídeo de hoje Como você já viu na descrição deste vídeo aqui, maravilhoso Eu vou dar umas balitas de Tundra 20x Não recomendo, é super divertido, é Mas não recomendo se você quer vencer a batalha nos campos de Verdansk Então sem perder mais tempo, vamos conferir como ficou a nossa Tundrazinha Vem comigo! Meus amigos, se você já curte esse tipo de vídeo maravilhoso Já deixa seu like, se inscreva Estamos indo rumo a 100 mil inscritos Eu trago vídeo de armas, classe de armas, classe de armas meta, off meta, diversão Fectando aleatórios, eu trago tudo relacionado ao Warzone E também não se esqueça que eu sempre trago notícias pra vocês de primeira mão Que estão rondando o Verdansk Então meus amigos, a configuração da Tundra Vocês vão ver que está longe de ser a meta Até porque quando esse zoom tá muito no máximo Você não tem noção mais ou menos Você tem que atirar pra cima ou pra baixo pra compensar Como vocês vão ver alguns tiros que eu dei Mas a configuração que eu vou trazer aqui pra esse vídeo é Supressão enrolada, Recon Combat Isso aqui ele dá o máximo de Bullet Velocity 1.270 metros por segundo Com o nosso aquele laser de 5.000 watts pra você conseguir puxar a sua mira mais rápida A lente ultrassom é a lente 20x Sim, meus amigos, eu trouxe essa maluquice aqui pros campos de Verdansk Você aperta dois botões, um pra diminuir o zoom, o outro pra aumentar Ela vai de 2x até 20x E você, quando você tá a muitas longas distâncias, você consegue dar esse zoom Você vê perfeitamente, meus amigos E aí, punha a dor de serpente pra tirar 10% a sua puxada de mira Pra casar com ela, eu trouxe uma farazinha meia aqui na build SMG Sniper Support Porque eu tirei o cano, coloquei sua pessoa GRU Pra lhe dar 25% de Bullet Velocity Lanterna de apoio pra se movimentar melhor pelo mapa Carregador de 45, eu achei bem melhor esse 45 do que esse padrão Porque o de 45 recarrega muito devagar Você pode também trazer o de 45 rápido ou o de 60 Eu prefiro o de 45 Lentezinha Micro Reflex Porque eu não acho legal o Ironside dela Corão de Combatente pra lhe dar um Strafe lateral maravilhoso A Esqueleto lhe dá um Sprint Autantime melhor Mas a de Combate lhe dá um Strafe lateral melhor Vou trazer essa partida jogando Solo vs 2 Não perca, live todos os dias Twitch.tv barra Lipe Imperador Com seu Amazon Prime, você manda um sub de graça lá no meu canal da Twitch Você participa dos torteios mensais Joga comigo 3 vezes por semana e entra pro nosso clube fechado do Telegram Então, dito todos os recadinhos Vamos conferir a partida Vamos conferir a partida Vuba Tá E aí 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 Vamos lá. 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 Meu Deus. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.